Selecionada para conhecer as instalações da Orquestra Sinfônica da Bahia no Teatro Castro Alves, Maria não perde um show da Companhia de Música. Estou achando muito lindo, muito emocionante ver as partes de dentro. Eu gosto muito de moda, então passar pela parte do figurino foi muito interessante. Está sendo muito incrível. Maria, junto com mais 59 fãs, se inscreveram pelas redes sociais em uma ação lançada pela OSBA como parte das comemorações pelos 37 anos. Visita as salas de ensaio, arquivo de partituras, sala de figurino e muito mais. Aqui se vê no palco, por trás tem uma equipe também enorme trabalhando, então é muito mais gente que trabalha para fazer a orquestra, para fazer essa música. No final, um ensaio aberto com a formação completa da OSBA, regido pelo maestro Carlos Prazeres. A OSBA hoje, ela já pode ser considerada uma das melhores orquestras do Brasil, mas a gente não está satisfeito, a gente quer ser a melhor e, se Deus quiser, uma das melhores do mundo. No próximo domingo, o concerto de aniversário acontece a partir das 5 da tarde, na sala principal do TCA. Ingressos a R$ 10,20. 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 Ingressos a R$ 10,20.